Diretor do WhatsApp em conferência confirma milhões de disparos em massa. Já existe um processo lá no TSE pela anulação das eleições e pela fraude eleitoral. O choro é livre. Senhor presidente, deputado do PSOL, milionário, ele veio aqui dizer que mais uma vez a Folha divulga que houve disparos de WhatsApp a partir da campanha de Jair Bolsonaro, infringindo a legislação eleitoral e demonstrando que essa chapa deve ser caçada. Mas eu acho que ele esqueceu de ler a reportagem toda. A reportagem, ela diz que uma semana depois o UOL mostrou que o PT também usou o sistema de envio de mensagens em massa. E ainda diz que o TSE multou a campanha de Fernando Haddad por ter impulsionado um site com ataques a Bolsonaro no mecanismo de busca no Google. Na decisão, o ministro Edson Fachin considerou que o impulsionamento feriu a lei eleitoral e causou desequilíbrio na disputa. Honestidade para quê, né? Mas vamos pedir honestidade para o PSOL? Jamais. Eles só vivem disso, de desonestidade intelectual e ataques sujos contra o governo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti